Pare de achar, saiba mais no Folha do Estado. Renovado, você mais informado. Calbeirão na TV. Estamos aqui com o diretor da PLB, Feira de Santana, Germano Barreto. Diretor, o senhor está paralisando as aulas municipais, dia 16, 17, 18 e 19. Devido a que o senhor está fazendo essa paralisação? Calderão na TV, TV Geral. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte. O dia 16 é o acompanhamento de uma luta nacional pela implantação do piso salarial do magistério. Até hoje, a lei foi aprovada em 1738 e o governo não vem respeitando. Então, a gente tem que lutar para que o professor, neste país, ganhe pelo menos os 1597 para 40 horas, ou seja, dois turnos de trabalho. E não estamos conseguindo. Então, essa luta já é decana aqui no Brasil. Por outro lado, dia 17, 18 e 19, já é paralisação exclusivamente na rede municipal de ensino Feira de Santana. No dia 17, nós vamos fazer um ato público com início na Praça do Nordestino, logo após um cortejo fúnebre para sepultarmos a má aplicação do dinheiro público na educação da rede municipal, que tem perjudicado a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais da educação, professores e funcionários. Então, é isso. Então, vamos enterrar essa política de gastar muito de maneira excessiva, desordenada na educação, e aí, perjudicando o avanço da melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos servidores que trabalham nas escolas. Então, dia 17 é isso. Vamos com esse cortejo fúnebre e vamos sepultar na catacumba da Secretaria da Educação, que nós estamos considerando que lá vai ser o sepulcro, vai receber o caixão. Segundo alguns professores, incluindo o secretário Zé Hermônio de Azevedo, a PLB vai fazer o sepultamento do prefeito Tassi de Pimenta e do próprio secretário. Isso é de acordo, o não acordo cumprido, segundo a PLB, do prefeito Tassi de Pimenta e Zé Hermônio de Azevedo, secretário da Educação do município? Então, até o momento não houve definição, não há essa de enterro do prefeito, do enterro do secretário. É o enterro da má qualidade da aplicação dos recursos. Vai ter caixão? Vai ter caixão. Da educação nos anos 2009, 2010 e primeiro semestre de 2011. É essa má aplicação que nós este ano pedimos um relatório ao prefeito, ele se comprometeu com os professores e audiência, que mandaria fazer esse relatório para nos mostrar como gastou esse dinheiro na educação. E, de repente, os secretários do governo disseram que os gastos na educação é problema do governo exclusivo. E não é. Os gastos na educação, na saúde, na segurança, não é questão exclusiva do governo, é questão da sociedade. Porque no dia que a sociedade passar a discutir os gastos na educação, na saúde, na segurança, elas vão melhorar. Não tenham dúvida. Porque gasta-se muito numa coisa superficial e deixa o básico. É o que está acontecendo na educação. O secretário José Armando Azevedo alegou que o teto nacional é de 1.187. O do município é de 1.207.51. É maior do que o do estado. Por enquanto, então, você só vai parar só o município. Veja bem, a questão do estado, em feira, nós já paramos no dia 21. E paramos no dia 9. E fomos em caravana, eu, a professora Iara, representando a PLB daqui, e mais 36 professores. Fomos à Assembleia Legislativa, passamos a manhã à tarde, saímos por volta das 18 horas de Salvador. No dia 10, Carlos Geirios, que é deputado estadual e reside em feira, tem um programa de testemunha que nos atendeu e muito bem, lá na Assembleia, nos prestou um bom atendimento. E o próprio Zerneto, que é líder do governo, mora em feira, também a testemunha que nós conversamos com ele. Levamos as nossas reivindicações, levamos a presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, a pedido que abriu o gabinete para nos receber, a pedido do secretário, do deputado Carlos Geirios. Conversamos com o líder do PT, então, para você ver, e outros deputados. Então, nós paralisamos o estado. Agora, aqui em feira, agora, a paralisação do estado como um todo é obra da PLB Salvador. Eu não tenho poderes para paralisar o estado como um todo, porque eu não represento o estado. Eu represento feira, São Gonçalo, Conceição da Feira, Crandeal, bicho. Mas vai parar também a rede do estado esses três dias, em feira de Santana também? Não, o estado já cumpriu o seu governo. Nós vamos pagar o estado no dia 16. Se tiver que pagar o estado, será por ordem de trabalho, por conclamação da PLB de Salvador. Não daqui que não tenha esse atributo. O secretário José Raimundo de Azevedo considerou uma greve arbitrária e abusiva, já que os professores da rede do município, quem ganha menos, ganha R$ 1.200,00, chegando até R$ 1.630,00, e tem professor que ganha até R$ 3.981,00, até R$ 4.000,00. Então, não há motivo para parar, já que, para ele, o professor está ganhando muito bem, meu nome, diretor. Primeiro, não ganha muito bem, ganha muito pouco. R$ 4.000,00 é pouco? Quem R$ 4.000,00, rapaz? Ninguém ganha R$ 4.000,00. Não, eu queria que ele mostrasse. Olha, o discurso político é uma coisa. Mostra a prova. Como nós pedimos, nós estamos dizendo que houve má gasto do dinheiro público na educação. E pedimos ao governo que nos apresentasse os relatórios desses gastos. Quando gastou com reforma, com construção, compra de livro, convênio com jornal é de seta. Em 2009, 2010, 2011, primeiro semestre. O governo tem isso. Por que não mostra? Mas não tem um convênio que foi feito com o jornal à tarde? É isso, de R$ 150,00. Não está sendo distribuído nas escolas? Ah, na secretária, isso não está no chão do corredor. Agora, o professor Zé Raimundo também, é bom que se diga, que os professores já têm um sentimento negativo em relação ao secretário da Educação. Isso também ajuda, e muito, as manifestações de todo tipo. Porque os professores reclamam muito da maneira como são tratados pelo secretário. E isso repercute, contribui muito para esse tipo também de reação. Não é por causa só da questão financeira do trabalho. Qualidade da educação. Queremos também um secretário que atenda melhor. O senhor quer a mudança do secretário. A PLB quer a mudança do secretário José Raimundo de Azevedo. Ele apresentou números aqui na secretaria. Um professor que ganha 40 horas, ganha aproximadamente 4 mil reais. É pouco, professor. O senhor, na sua sã consciência, é pouco. Há motivo de paralisação. Não tinha como negociar para não prejudicar os alunos. Como é que essas aulas vão ser repostas com tanta paralisação, meu nobre presidente? Eu estou aqui com o papel na mão. A tabela de pagamento é essa. Do município. Olha aqui. A letra F é a maior especialidade do município de Fila. 40 horas, 2.912. O salário é isto. Fora disso, o que ele tem mais adicional, que aqui vem e bota mais 25%. Então, não vai dar 4 mil. Agora, o deslocamento é um pagamento que se faz para o professor se arrisca nas pistas para ir dar aula na zona rural. É isso. Quando ele se aposenta, ele perde. E quando eu estou dizendo 2.900, é o professor de 30 anos de serviço. Não é como ele diz assim. Então, o que eu digo? As colocações têm que ser verídicas. Porque tudo que é dito com fato desmitido, perjudica quem afirma. E eu estou afirmando e mostrando. A grande maioria dos professores hoje tem 15 anos, 18 no município. Aqui é professor de 30 anos de serviço. No mínimo, para ganhar isso. Já está, meu filho, se aposentando. Então, você estuda, faz uma universidade, faz um curso de pós-graduação. Aqui é o pós-graduado. E depois de 30 anos de serviço, você sai com 3 mil reais. É muito? Tem que ver o que o professor estudou. E quantos anos de serviço ele prestou para ganhar esse dinheiro. Como vai repor essas aulas, meu nobre professor? Eu tenho dito que os professores hoje não têm mais aquele amor que tinha antes na sala de aula. Por que o professor hoje avisa mais o lado financeiro do que o lado profissional, do que o lado de lecionar, meu nobre Germano Barreto? Nós vivemos em um país capitalista, queríamos ou não, independente de sermos católicos ou não. Então, a gente precisa cuidar da nossa sobrevivência. Quando você vai ao médico, ele não quer saber se você é professor, é médico, é engenheiro e que cobra 150 em uma consulta. Você vai para a farmácia e comprar remédio e não quer saber se você é professor. Ele cobra o mesmo preço de outro. Se você é ao supermercado, é o mesmo preço. Uma cesta básica, hoje, o salário mínimo não paga. Para uma pessoa viver decentemente. Então, você veja que R$ 2.000 não paga o que o professor merece. R$ 3.000 não paga. É verdade que é uma chantagem da PLB, já que o prefeito tem cedido a todas as paralisações, inclusive na outra descontada no salário. Não diz que não tem cedido. Não diz que é uma chantagem por parte da PLB, a prefeitura. Já que você se para e o prefeito cede a essa chantagem. Olha, veja o tipo de verbo que ele usa. Chantagem. Quem faz chantagem é chantagem. Então, ele já fere o brilho do professor. Quando eu chamo alguém honesto, trabalhador, de chantagem, eu estou agredido. Então, ele devia ser mais cometido com a linguagem. Daí que eu digo, dentro dessas paralisações, também está alicerçada no sentimento de mágoa com o secretário de Educação. E, se continuar ele com esse tratamento, vai ter greve para o ano que não vai ser mole. Então, essa greve pode se estender, ela pode estender além do dia 19, ou dia 19 as aulas voltam ao normal? E quantos caixões vai sair? Vai ser um ou dois caixões? Um só. Mas, no caixão, cabe o prefeito Zé Raimundo dentro? Não vai ter enterro do prefeito, nem dele. Por enquanto, não. Vai ter o enterro da má aplicação dos recursos. E quem é que está gerando os recursos? Não é o prefeito Zé Raimundo de Azevedo? Sim, quem está gestando é ele. Mas nós temos que combater o que é o prático. Qual é o prático? É a má aplicação. É isso. Nós dissemos isso. Paulo, nós estamos indo na rua desde o ano passado. Tanto que nós pedimos... Pergunta a ele, a Zé Raimundo. Se ele não ficou por hora do prefeito Tarcismo de fazer um relatório para nos mostrar essas aplicações na educação. Pergunta. Se ele e João Marinho Gomes Júnior não ficaram de fazer. Fizeram e depois... Não. Essa política de aplicação de recursos é exclusiva de governo. Não. Quem disse? Deu ao público. A aplicação é inclusiva. É inclusiva da sociedade. Quem deve determinar a aplicação é a sociedade. Peraí. Quem que paga os impostos? Quem que faz o dinheiro chegar à prefeitura? Vem do povo. Então, como é que ele não pode opinar em nada? Só ouvir que não tem. Então, é esse comportamento. Então, o Zé Raimundo, o secretário, tem essa mania. Agora mesmo, ele já inventou um negócio. Para se aposentar, ele impôs uma veia-crúce ao professor. Ora, você sabe, Paulo, o funcionário, quem é que controla a vida funcional de qualquer funcionário? O patrão. Estou errado? Aí você passa 30 anos, 25 anos de trabalho. A mulher é professora e vai pedir aposentadoria, quando ela tinha 50 anos de idade. Zé Raimundo manda ele ir para todas as escolas que ela já passou, para dar uma declaração de boa escola. Compete a secretaria, tendo seus arquivos, a vida do funcionário. Tem escola que não existe mais. E aí, Paulo? Quer dizer, nunca houve isso em gestão nenhuma do município. O Zé Raimundo inventou. Para quê? Para pisar no professor, um negócio desse. Aí você pede. Não é assim. Vem uma mudança de referência. Zé Raimundo sai com uma coisa nova. Inventou que o professor tem que botar o diploma para mudar a referência. Quando sempre fez com o histórico. Então, não posso acreditar na secretaria que no governo Zé Ronaldo e no primeiro ano de Tarcísio, aceitou o histórico. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, mas o enterro é pela má qualidade dele.